O projeto de lei número 96 de 2013, de autoria do vereador Douglas Melo, se tornou a lei número 8.298, de 18 de novembro de 2013. A lei obriga apresentações artísticas promovidas na cidade a cumprirem os horários de início e de término. No caso de atraso, o público poderá acionar o órgão de defesa do consumidor do município. Assim, segundo o vereador Douglas Melo, está garantido o direito das pessoas que adquirirem um serviço com a programação divulgada sendo realmente respeitada. Legenda Adriana Zanotto